Você continua com a matéria do Top Tuning, o campeonato nacional de som automotivo. Os carros foram a grande sensação, mas as motos também tiveram espaço garantido neste evento. Kleber Moraes, o pioneiro desta categoria, não podia faltar em mais um evento para mostrar a potencialidade de sua máquina. E nesse campeonato em Ubatuba de som automotivo tem motos também participando. Estamos aqui com o Kleber, que cidade você é, Kleber? Caraguatatuba. É a primeira vez que você participa com moto em um evento como esse? Não, não. A gente divulgou essa categoria aí já faz mais ou menos uns três meses. Desde então, sempre que a gente pode, a gente está levando as motos para as competições. E você investiu já quanto nessa moto? R$ 8.800,00. E quais foram as modificações feitas? Ah, foi feita modificação em pintura, rabeta, motor, estética, escapamento, nitro. Foi feito bastante coisa, pneus, bancos, tudo foi mudado um pouco. Não tem nada original. Você já pegou alguma classificação em campeonato? Até agora ela é invicta primeiro brasileiro ainda. Nem o domingo de Páscoa foi motivo para ficar em casa. O campeonato de som automotivo contou com uma boa plateia. Homens, mulheres e crianças prestigiaram o evento, que teve até arquibancada. Vou conversar agora com o Silvinho Brandão, que está aqui representando o secretário de Turismo, Felipe. Qual foi a participação da secretaria para esse evento de som automotivo aqui em Ubatuba? A secretaria de Turismo, na pessoa do secretário, Luiz Felipe, deu toda a infraestrutura, o apoio necessário para 101 eventos. Fazer com que aconteça esse belíssimo espetáculo, que movimentou bastante o turismo de Ubatuba. Tivemos diversas pessoas de cidades distantes, que participaram com boa vontade, carros maravilhosos. E é isso que a gente está vendo, muita gente bacana e movimentando o turismo. Como diria o ditado, brasileiro é apaixonado por carros. E isso foi provado no Top Tune. Carros equipados com suspensão a ar, DVD, turbo, sons potentes e até videogame. Pareciam verdadeiros trios elétricos expostos no concurso. Estou aqui com o proprietário de um gol, é o Luciano, que está participando também aqui do campeonato de som automotivo de Ubatuba. Que cidade você é, Luciano? São José dos Campos. Que categoria você está aí competindo? É passeio pequeno. É passeio pequeno. E o que você modificou no seu carro em termos de suspensão, motor e o som? É, aqui é o seguinte, aqui a gente nos preparamos telescópio, é uma suspensão de rosca, que todo mundo já conhece. E o motor foi modificado, é uma turbina. Uma turbina é garrete ponto 42, com comando de válvula, trocado. Está com um bloco de 2000, um bloco de carro 2000, 2.0. E estamos mexendo nele aí, para ver o que vai dar aí. Estou vendo que você também tem aí no seu carro um videogame. De vez em quando dá para até brincar um pouquinho. É isso, o Playstation 2 aí é o mais conhecido pela galera aí, porque daí ele já tem DVD, tudo assim. Então dá para você brincar no mesmo tempo e no mesmo tempo assistir um filminho, assim. É legal. E mais ou menos, quanto você já investiu nesse carro? Em torno aí de uns 20 mil reais, 23 mil reais, mais ou menos. Só de acessórios. E a primeira vez que você participa de uma competição? Não, eu já competi já 20 vezes já, no campeonato assim de tânia já, na minha categoria. E qual, normalmente, qual a classificação que você pega? Agora eu estou em primeiro lugar no ranking brasileiro, na categoria Passei Pequeno. E para manter o clima radical, meninas da Academia G fizeram uma bonita apresentação de street dance. E para manter o clima radical, meninas da Academia G fizeram uma bonita apresentação de street dance. Amém. 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 Amém.